Vem meu amor, vem comprar o meu corpo sem gostar Vem meu amor, vem sem dor, em seus braços me matar Vem meu amor, vem comprar o meu corpo sem gostar Vem meu amor, vem sem dor, em seus braços me matar Dieta, a própria esteja, a sua estela de Adão É mulher, o diabo, a própria tentação Dieta é a serpente que não tava o paraíso Ela veio ao mundo pra virar nosso juiz Dieta, Dieta, pelos olhos de Dieta, me deixei de ar Dieta, Dieta, por dentro de Dieta, encontrei o meu lugar Dieta, Dieta, o seu Dieta, construí meu rinho Na boca do Dieta, morri como um casarinho Vem meu amor, vem comprar o meu corpo sem gostar Vem meu amor, vem sem dor, em seus braços me matar Vem meu amor, vem comprar o meu corpo sem gostar Vem meu amor, vem sem dor, em seus braços me matar Dieta, com agressão, rua cheia de tensão É lua, estrela, nuvem carregada Paixão, Dieta, fogo ardente, queimando o coração Vem meu amor, vem comprar o meu corpo sem gostar Vem meu amor, vem sem dor, em seus braços me matar Vem meu amor, vem comprar o meu corpo sem gostar Vem meu amor, vem sem dor, em seus braços me matar Dieta, Dieta, não perfeita, com estela de Adão É mulher, diabo, minha própria tentação Dieta é a serpente que cantava o paraíso Ela veio ao mundo pra virar nossa imensa Dieta, Dieta, bem nos olhos Dieta, me deixei de ar Dieta, Dieta, por dentro de Dieta, encontrei o meu lugar Na boca da dieta, morri como um casarinho Vem meu amor, vem comprar o meu corpo sem gostar Vem meu amor, vem sem dor, em seus braços me matar Vem meu amor, vem comprar o meu corpo sem gostar Vem meu amor, vem sem dor, em seus braços me matar Dieta, com adresse, rua cheia de tesão É lua, estrela, nuvem carregada de paixão Dieta, com batente, queimando o coração Seu amor mata a gente, mas que o sol não tem ação Dieta, com batente, queimando o coração